Vamos para o norte do estado agora. A Justiça Federal de Macaé suspendeu o aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre os combustíveis. Essa decisão suspende o decreto publicado há duas semanas. Vamos entender melhor. Veja só. A decisão foi publicada na tarde de ontem e é válida para todo o território nacional. E suspende os efeitos do decreto publicado no dia 20 de julho, que aumentou cerca de 41 centavos o preço do combustível. A decisão ocorreu após uma ação popular movida pelo advogado Décio Machado de Borba Neto, morador de Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. O documento questiona o aumento do decreto sem o prazo de 90 dias para o início da vigência de novas alíquotas. Pedido deferido foi em tutela de urgência. Ainda cabe recurso da União. É saber se isso vai impactar na hora de pagar o valor do combustível.